Nem dá tempo de respirar e já tá na hora de mais um jogo, dessa vez nós vamos enfrentar um time tradicionalmente forte e vencedor, estamos falando de um time bicampeão da Champions League, vamos lá enfrentar o nosso glorioso Nottingham Forest, vamos recebê-lo em casa pela décima rodada, chega a hora do nosso pré-jogo, vem comigo! Fala caminhante, tudo bem com você? Espero que você esteja maravilhosamente bem, mais uma vez estamos aqui no nosso canal para falar de Liverpool, a gente não falha jamais, a gente não falha nunca, muito obrigado por você estar aqui comigo, viu? Muito obrigado, ontem teve live de pós-jogo de Liverpool vs Toulouse 5x1, nós já tivemos material aqui hoje do Liverpool saindo, tem cortes do podcast da Somos Liverpool que nós participamos saindo no canal, gente, tem muito material, então você só perde, só fica por fora se você quiser, porque aqui você fica sabendo tudo, absolutamente tudo sobre o Liverpool, então se inscreve aqui no canal, vamos rumo aos 5 mil caminhantes, joinha, ativa o sininho, aquela coisa que você sabe é de graça, se você quiser ajudar mais ainda o canal, você pode se tornar membro, que é uma ajuda absurdamente bem-vinda, mas agora eu estou retribuindo um pouco também para vocês, tem vídeo essa semana sobre Arsenal, tem vídeo essa semana sobre Newcastle, e vai ter vídeo sobre Nottingham Forest, que é o adversário do Liverpool nesse próximo domingo, tá certo? Liverpool vs Nottingham Forest, décima rodada da Premier League, o Liverpool vai para acelerar, agora é hora de acelerar, porque nós estamos mirando lá na frente um confronto chatinho, que é a nossa pedra no sapato em várias e várias e várias temporadas para trás, inclusive algumas bem doloridas, nós ficamos por um ponto para conseguir a glória maior que era o título, mas eu não vou falar desse confronto agora não, se você está ligado aí, você sabe qual confronto é, enfim, o importante agora é que a gente precisa acelerar que nós temos alguns confrontos acessíveis pela frente, o primeiro deles, Nottingham Forest em casa pela décima rodada, o Liverpool precisa muito da vitória, não será um jogo fácil, Nottingham Forest tem bons nomes, boas peças, vem de um empate amargo ali contra o Lutontal em casa, onde eles abrem 2x0, tomam um empate no finalzinho, fazem o terceiro gol, mas o VAR vai lá e cancela o gol e fica 2x2, você quer saber um pouco mais sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards para você, cinco coisas que você precisa saber sobre a rodada número 9 da Premier League, foi um vídeo que a gente fez falando mais sobre a rodada como um todo, vai lá que está muito legal esse vídeo, mas enfim, a gente vai enfrentar o Nottingham Forest em casa, um time que está lá embaixo na tabela, em 15º lugar, se eu não me engano, e tem ali no Steve Cooper o seu técnico e tem algumas peças ali para ser encaixadas, o Nottingham vem tentando fazer alguma coisa, tentando sobreviver mais uma vez, sobreviveram na temporada passada, tentam fazer a mesma coisa nessa temporada atual, para se estabelecer e estabilizar cada vez mais na Premier League, eu não vou esticar muito, não vou estender demais aqui sobre o Nottingham Forest, porque vai sair um vídeo amanhã aqui no canal, falando tudo sobre o Nottingham Forest, esse é um vídeo que originalmente é só para os membros, inclusive hoje os membros já vão ter acesso a esse vídeo, porém amanhã você também terá acesso a esse vídeo, que é para você ter um gostinho de o que é ser membro aqui do canal, então se você puder, vai lá, seja membro do canal. Mas já que eu falei bastante sobre o Forest lá, vamos falar sobre o Liverpool, o que novidades a gente tem sobre o Liverpool, o Liverpool vai ter a volta de jogadores tidos como titulares, o Liverpool foi com um time bem mesclado, porém forte, contra o Toulouse pela Europa League ontem, também conhecido como quinta-feira, também conhecido como dia 26 de outubro, e agora ele pode retornar a alguns jogadores que tiveram devido descanso, o Klopp falou muito sobre isso na coletiva, que é importante a gente ter esse descanso agora, e que o Liverpool não está tendo tantas dificuldades como teve outrora em temporadas passadas, quando a gente tinha que jogar na Champions League e na Premier League, com basicamente o mesmo time, não tinha como revezar, eram jogos mais difíceis do que da Europa League, o nível era mais alto, e exigia uma presença do time titular o tempo todo. Dessa vez não, estamos numa competição de um nível um pouco mais baixo, e que nosso time em reserva, mesclado, etc, consegue cumprir aí os objetivos, que é a vitória, tanto que nós estamos em fixo, 9 pontos, acabamos de sair de uma goleada sobre o Toulouse, o time francês. Então teremos a volta de vários jogadores que vocês estão pensando aí, desde o goleiro ao ponto esquerdo, vamos dizer assim, né, como se diz no jargão, e eu acho que a gente vai ter algumas surpresas, pelo menos eu peço por uma surpresa, por quê? Nós não temos a volta do Curtis Jones ainda, terceiro jogo, esse é o último jogo de suspensão que ele cumpre, cumpriu contra o Brighton, cumpriu contra o... meu Deus, o último jogo foi contra quem? Eu esqueci, gente. Cumpriu no último jogo agora, e cumpriu também contra o Everton, com o Murcayside Dub, e ele vai cumprir agora o terceiro, o terceiro contra o Nottingham Forest. Pode voltar, pode estar disponível contra o Brentford na próxima rodada, mas ainda está fora o Jones. Thiago Alcântara segue sendo a mesma ladainha, segue indisponível, ainda sem nenhuma... um sinal de voltar o meia espanhol, o ítalo-espanhol brasileiro, né? É muito difícil começar a entender, cair na real de que o Thiago realmente não pode se contar nada com o Thiago nessa temporada. É melhor até cair rápido nessa real, porque se ele por acaso pintar, é luxo, né? É luxo, é lucro pra gente. Enfim, mas a gente tem a volta também do Otisimicas ao time, muito provavelmente, porque o Robertson segue de molho. A gente tem a volta de Dias, tem a volta de Salah, que entrou no finalzinho e acabou fazendo gol contra o Toulouse, mas volta agora o time titular. Van Dijk, Kikkonate, toda essa galera volta ao time. E a grande pergunta está no meio campo, né? Porque o Ataro Endo jogou todos os minutos do jogo contra o Toulouse. Gravenberg saiu um pouco mais cedo, aos 70 minutos. Mas pelo outro lado, no jogo passado da Europa League, ou contra o Leicester, se eu não me engano, o Ataro Endo jogou 90 minutos, jogou meio tempo só, né? Só o primeiro tempo do jogo, e mesmo assim não entrou na Premier League. E foi o contrário com o Gravenberg. Vamos ver o que tem por aí, né? E qual que é o time que eu colocaria pra jogar contra o Nottingham Forest? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Todos vocês querem saber qual time que eu colocaria contra o Nottingham Forest. Colocaria esse aqui, ó, Alisson no gol. Goleiro voltando ali, o Keller teve ali os seus momentos na Europa League, que cumpriu seu papel, mas o Alisson volta o gol na lateral direita. Arnold, Konaté, Van Dijk e Tissimikas. É a nossa zaga titular no momento, com a ausência do Robertson. No meio eu colocaria, sim, ele. O Ataro Endo, Macalester deslocaria para a esquerda. Somos lá e voltando ali ao seu posto de ponta direita, de meia direita. Esse seria o meu meio de campo. Até pra descansar um pouco, o Gravenberg, que vem numa sequência de jogos, um atrás do outro, do holandês, podendo entrar no segundo tempo pra fazer algum salseiro ali melhor. Eu colocaria o Ataro Endo, ele precisa de jogar. Ah, esse é um jogo mais acessível. Então, que o Endo tenha oportunidades. Essa aqui é a minha filosofia, essa aqui é a minha vontade aqui. E na frente, sem nenhuma dúvida, né? Luiz Dias pela esquerda, Salah pela direita, e Nunes segue no comando de ataque. Nunes jogou no jogo contra o Toulouse ontem, mas eu acho que não é problema pra ele jogar mais uma vez. Até porque o Jota também jogou, e eu não acho que o Liverpool tem que entrar com o Gakupo já assim, não. Banho o Nunes pra jogar, se for o caso, faz o resultado. Se a preocupação é com o resultado, é com o físico do Gakupo. É melhor tentar fazer o resultado rapidamente para depois colocar o Kud Gakupo em campo. Eu quero saber de você o que você faria. Quem você colocaria no jogo? Quem você colocaria pra jogar contra o glorioso Nottingham Forest? Coloca aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? Para além disso, o que a gente tem? A gente tem, claro, o nosso palpite. Ah, antes de tudo, gente, amanhã é dia de Divock Origi. Origi, voltar a Anfield mais uma vez. Que alegria será receber o nosso talismã, a nossa lenda de Volker Origi, a nossa lenda belga. Tomara que ele esteja envolvido, né? Tanto relacionado ou titular. O Klopp até comentou na coletiva, não, mas eu não quero só que ele faça, que ele tenha um bom jogo, não. Eu só quero que ele esteja envolvido, até pra que a torcida possa salutar, salutar, salutar não, saudá-lo ali, e fazer as suas devidas homenagens, cantar a música, por que não? Mas, com o Liverpool levando os 3 pontos, que é, assim, de extrema importância pra gente. Lembrando, primeiro lugar, Tottenham, 23 pontos. Segundo lugar, Arsenal, Manchester City e Arsenal, com 21, segundo e terceiros, né? E quarto lugar, o Liverpool, com 20 pontos. Estamos a 3 pontos da liderança. Ah, aquele golzinho do Dias, do Varen. E também estamos pertinho ali, de Manchester City e Arsenal, segundo e terceiros colocados, respectivamente. Mas vamos ao nosso palpite. Não pode falhar nunca o nosso palpite. Então tá aqui, qual vai ser o palpite. Lembrando que você pode ir lá no Twitter, ou no Instagram, e fazer o seu palpite também. Vai sair hoje, mais à noite, por volta do mesmo horário do jogo. A gente lança 24 horas antes do jogo, os palpites, pra você fazer. Então, fique ligado aí, que vai sair os palpites, pra você fazer lá. Não, não é hoje de 8 horas, não. O jogo é 3 horas da tarde, né? Domingo, 3 horas da tarde, pra mim. O que significa que é 11 horas da manhã, pra vocês do Brasil. Então, a cabeça tá meio maluca aqui. Então, você vai me perdoando aí, principalmente que muda o horário de verão, acaba aqui na Itália, e na Europa como um todo, nesse domingo. Então, a cabeça tá meio maluca. Então, o palpite vai ser esse aqui, ó. Qual que vai ser? Ai, meu Deus. Zica reversa neles. 2x1 pro Forest, não dá não, né? Não dá pra gente perder em casa pro Notre Dame Forest, um jogo que tem que ser vencido. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Liverpool. Me ajuda aí. Quero saber de você, o que você acha. Coloca aqui embaixo pra mim, seus comentários, sua escalação. Deixa o like no vídeo, se inscreve se você não se inscreveu, e se você quiser mais conteúdos, como eu disse, para o assinante do Caminhantes, tem o Caminhantes Plus, que tem, falando sobre Newcastle, falando sobre Arsenal, e vai sair também sobre Notre Dame Forest, um vídeo só sobre os nossos adversários. Então, vamos lá. Vamos participar, e vamos nos nossos caminhantes aí, cada vez mais pra frente. Logo depois do jogo, você já sabe, tem live pós-jogo, colado no jogo entre Liverpool. Estaremos no YouTube, na Twitch, no TikTok, sempre em todas essas redes, porque o Caminhantes está em todo lugar, fazendo o melhor trabalho sobre Liverpool, na internet brasileira, pra você. Tá certo? Um grande abraço, até a próxima final. Aqui, você não caminha sozinho. Mais tarde, tem coletivo do Klopp, traduzido aqui também, dublado em português, pra você, pra você ficar por dentro de tudo, que foi falado, do nosso time. Um abraço, até a próxima, afinal, aqui, você não caminha sozinho. E aí 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 E aí